Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos construir juntas uma maquiagem bem rapidinha Aquela maquiagem para quem não tem tempo de se maquiar, mas não quer sair sem esconder as olheiras, as manchinhas, marcas de espinhas Se você já gostou do título do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário e bora para o vídeo É o seguinte, no meu dia a dia eu besunto a minha pele com bastante creme e protetor solar, tá? Então a minha pele já está com creme e bastante protetor solar Agora nós vamos para os produtos de maquiagem Eu não passo primer, quanto menos produto eu passar, melhor E eu sempre opto pelos produtos que eu tenho certeza que não vai me deixar na mão Então eu estou usando essa base da Mary Kay A cor dela é a Beige N150 E como é que eu estou fazendo? Eu passo ela assim ó, com os dedos, em cima do meu melasma Tá, ó Pra quem está chegando agora no vídeo, geralmente a gente começa a passar a base pelo centro do rosto E eu sempre começo pelo meu melasma, tá? Porque é onde eu preciso de mais cobertura E aí eu venho espalhando Aí eu pego a minha esponjinha Ela está seca, tá? Não está úmida, não está nada E vem dando acabamento Ó, não esquece de dar acabamento na orelha Na raiz do cabelo Ó, esfumar o pescoço Ó, esfumar o pescoço E aí E aí Se inscreva. No meu dia a dia, eu não passo corretivo. Mas como eu tô aqui junto com vocês, eu vou passar, tá? Mas eu vou passar só um pouquinho aqui. Gente, eu não passo muito produto pra ir trabalhar mesmo, de verdade, tá? Ó, vem tirando o excesso. Só isso aqui. Agora eu vou vir com pó translúcido, vou até abrir um novo, ó, da Star Glow. Tá até lacrado. Eu venho, ó, novamente tirando todas as estrias que pode ter ficado. E agora sim, com pó. Eu não economizo no pó porque eu passei bastante, é, bastante creme, tá? No meu rosto. E é o pó que vai fazer a minha maquiagem durar o dia todo e não vai deixar transferir. Na roupa, nas pessoas, na hora que eu encostar nas pessoas, esse tipo de coisa. Agora eu venho com pó compacto da minha cor. Pode ser qualquer pó compacto, tá? Eu vou vir com o pó da Bruna Tavares. E vou retirar todo o excesso desse pó translúcido. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou pegar o contorno da Suelen Makeup, geralmente eu sempre faço contorno com a pele seca, tá? Agora eu vou pegar o contorno da Suelen Makeup, geralmente eu vou pegar o contorno da Suelen Makeup, geralmente eu vou pegar o contorno da Suelen O blush, eu vou usar o blush pêssego da Avon, só aqui na maçã, ó Nos olhos, geralmente eu não passo nada, eu passo só a máscara de cílios e vou embora Mas se você quiser passar alguma coisa, você escolhe ou passa o seu blush ou o seu contorno, que você não vai errar Então aqui eu vou pegar o meu blush e vou fazer só um contorno, ó E eu sempre levo pra cima Tá vendo que é só pra dar uma corzinha? Eu limpo o meu pincel e vou chegando mais perto da minha sobrancelha Quanto mais próximo da minha sobrancelha, mais leve a minha mão tem que ficar Do outro lado a mesma coisa, ó, finalzinho dos cílios Últimos cílios, ó Só o contorno do olho E aqui eu puxo pra cima, ó Em direção à sobrancelha Olha só, eu achei que tava gravando e não tava, tá? Tô passando fix aqui pra tirar o aspecto do pó Vou até passar mais um pouquinho E aí enquanto seca, eu vou dar uma garibada na minha sobrancelha Porque vocês viram que eu comecei o vídeo com as sobrancelhas feitas, né? Eu fiz rena na minha sobrancelha, mas mesmo assim ela ainda fica meio falhadinha aqui assim Então eu vou dar uma arrumadinha nela e já volto, tá bom? Agora é a hora da máscara de cílios Eu vou usar essa Super Choque da Avon E a máscara você pode se jogar Depende do tempo que você tem, né? Como geralmente eu não tenho muito tempo Eu passo duas camadas de máscara e vou embora Então eu vou dar uma garibada na minha sobrancelha Aqui eu tô tirando o excesso, tá? Porque é uma máscara nova Então vem muito produto Então eu vou dar uma garibada na minha sobrancelha Eu passo o dedo assim, ó Pra não borrar aqui embaixo Porque os meus cílios são muito compridos E agora é a hora do batom Se você tiver tempo, pode se dedicar bastante à máscara, tá? É que eu não tenho tempo Então eu vou passar um batom rosinha aqui pra combinar com a maquiagem Então eu vou passar um batom rosinha aqui pra combinar com a maquiagem Olha só que maquiagem mega Outra coisa, eu não passo iluminador pra ir trabalhar Porque eu entro no trabalho às sete horas da manhã Imagina eu com iluminador Mas se você gosta, se você se sente bem Dependendo do local onde você trabalha, por que não? Então é isso aí meus amores, maquiagem finalizada A minha proposta de maquiagem pro trabalho foi essa Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês consigam reproduzir em casa Meu nome é Débora Gonçalves e eu tô aqui pra ajudar você Um beijo, fui!